Cometi um erro no vídeo de ontem, tá? Me desculpa. É porque é o seguinte, mano, eu joguei, eu fiz um vídeo de classes ontem aqui no YouTube, né, falando das classes base. E como, mano, eu joguei o Dragon's Dogma 1 há muito tempo atrás, eu não lembro muitas coisas e tal, mas eu tinha na minha cabeça a parada de, pô, você tem que escolher uma classe, né, que aqui nesse jogo, inclusive, é a vocação, e você tem que permanecer com ela e tal, você tem que fazer uma build naquela linha, mano. E aí o pessoal me corrigiu ontem nos comentários e parece que, e parece não, eu fui pesquisar depois, nas entrevistas, os desenvolvedores falaram que esse jogo, eles estão com alguns processos diferentes pra montar as classes. Então no vídeo de hoje a gente vai ver as evoluções das classes. Não é bem evolução, tá, pelo que eu vi aqui, pelo que eu pesquisei. Mas é porque é o seguinte, isso que o pessoal falou é real, então no outro jogo você tinha os atributos fixos da sua primeira classe, né, e aí você tinha que ir evoluindo, por isso tinha que ter uma sequência. Mas agora nesse Dragon's Dogma 2, não. Conforme você mudar de classe, parece que vai ter uma redistribuição dos atributos, né, uma redistribuição meio que fixa, mas enfim, você pode, tipo, misturar classes mais tranquilamente, mais efetivamente, né, então você vai, por exemplo, fazer um mago, um guerreiro mago, e aí você vai conseguir fundir essas classes virando um magique guerreiro, um espadachim, espadamago, enfim, sei lá, a gente vai descobrir mais detalhes. Mas fato é, conforme você for avançando no jogo, você vai liberar vocações novas, tá, e as vocações são as evoluções, não necessariamente as evoluções, porque meio que todas as classes são fortes e iguais, mas você precisa evoluir todas as classes pra liberar passivas, né, equipamentos, habilidades e tal, que você vai conseguir combar e montar mixed classes, né. Mas tem algumas classes que são as básicas, que são as que eu mostrei no vídeo de ontem, tá bom? Tudo aquilo ainda mantém, do resto que eu falei. Mas tem as evoluções das classes, e a gente tá vendo aqui já pela terceira vez o Warrior, ou o guerreiro, né. E a principal característica dele é que, diferente do Fighter, né, o Fighter ele usa a espada e o escudo, e o Warrior ele usa uma lâmina grande de duas mãos, cara. Olha que bagulho incrível o que a gente tá vendo aí nesse combate, mano. Pode ver que tem vários efeitos, né, tipo uns counters, algumas coisas que stunam os inimigos. Pelo que eu percebi também, ele é bom pra enfrentar inimigos que são mais altos, né. E você vê que aqui, mano, a gameplay já tá mais elevada. Nossa, caralho, aquele personagem tá muito legal, pô. Pô, vocês vão jogar de leão? Uma coisa parece que isso é fixa. Se você, tipo, o personagem, o jeito que você quiser, ah, fisicamente e tal, inclusive se ele for leão ou humano e tal, isso é fixo até o final do jogo, tá. Nossa, olha isso, cara. Esse ataque é muito bonito, pô. Então, assim, jogo de Fighter, aparentemente depois de um tempo vai acontecer alguma coisa, vai liberar o Warrior, e aí você pode grindar as duas classes separadamente, né. Cada hora você ser uma classe e construir uma build com Banos 2. Mas vamos falar de classes avançadas, vamos ver qual que é a próxima. Então agora vamos ver o Sorcerer, mano, que aí ele é tipo o que seria uma evolução do Mago, né. Mas é o Feiticeiro. Mas, né, de novo, não é uma evolução, tá. Mas é uma classe que não é a básica do jogo. Você vai ter que liberar ela. Depois que você libera, você vai ver. Pelo que eu entendi, cajado de duas mãos, tá. Então vocês vão ver que são castings, magias mais agressivas. Então, mano, esse tornado é... Oh, sério, mano. Isso é muito louco, né. Olha ele soltando as magias. Tá maluco, pô. Tá maluco. Isso é muito legal, né. Porque a gente tá falando realmente de ser um personagem... Porque o primeiro Mago lá, né, que eu mostrei lá no outro vídeo, ele também tem um pouquinho de função de suporte, pelo que disseram, né. E nesse jogo aí... Nessa classe, não. Aí você vai ser um feiticeiro mesmo, mano. Agressivo, tá ligado? Magias gigantes, ó. Meteoro. Olha o nível das... Mano, as magias desse jogo são muito boas, cara. Se você for pesquisar vídeo do Mago, do Dragon's Dogma 1, ela, visualmente, ela não envelheceu até hoje. Olha esse meteoro, mano. É muito da hora, mano. Eles não envelhe... O negócio é tão bem feito, mano, que ele não envelhece, tá ligado? Tipo... Nossa, é da hora demais, mano. Tá maluco. Ó. Olha o tamanho das magias que ele solta, né. Aí ali no time dele a gente vê que tem um fighter, né, e um arqueiro ali. Pô, e deve ser legal, porque tu deve conseguir montar o elemento que pega os inimigos. Não, esse lagartinho aí deve tomar mais dano de choque, será? Eu acho que sim, pô. Tem uma mira manual, né, que é bem legal também. Ou tem um vídeo que eu acho que dá pra ver. Não sei se é nesse, mas você viu aquele golpe de gelo? Dá pra subir naquela rampa de gelo, tá ligado? Olha, mano. Olha isso, mano. É grandioso, né? Então, de novo, esse aqui seria um outro tipo de mago, né? Aí vem o Magic Archer, ou o Arqueiro Arcano. Arqueiro é mais legal do que Arqueiro Mágico. Que é a ideia de você misturar. Então você evolui a classe de Arqueiro. E aí você evolui a classe de Mago, né? Aquela primeira classe de Mago do primeiro vídeo. E aí você faz esse combão, ó. Que é um Arqueiro, mano. Esse é muito da hora, mano. Ou Magia de Suporte. Magia Elemental. Olha isso, mano. Magia de Fogo, tá ligado? No grifo. Ó, Magia de Gelo. Flechada de Gelo, né? Não é nem Magia, é a flechada, mano. Eu gosto que nesse arco aí parece que a corda é mágica. Tá vendo? Me lembra muito Caverna do Dragão, mano. Vocês lembram que o personagem da Caverna do Dragão... Eu não lembro o nome dele agora. Ele tinha, né? Ele não tinha a corda do arco dele, né? Ele puxa pela magia. Nossa, essa classe, mano, me balançou, tá? Essa aí balançou o Fighter, pô. Essa é a real. Essa balançou muito, mano. Essa classe... Mano, o Arqueiro já era meu número 2, né? Mas, mano, a ideia de fazer um Arqueiro Mágico... Pô, mas deve ser difícil grindar até aí, né? Então deve ser muito difícil você ter que upar o mago... E ter que upar o Arqueiro, né? Olha isso, mano. Olha o visual desse jogo. Vai tomar banho, né? Não é a toa que a galera tá hypada, né, mano? Essas gameplays que eles estão mostrando são muito boas, né, mano? Inclusive, eu tô fazendo essa cobertura aqui agora... Porque a gente tá se aproximando do lançamento aí, dia 22. E óbvio que vai ter tudo aqui no canal do Patifão. Então não deixa de se inscrever, né? Uma coisa boa, né? Tá maluco, pô. Ó. Quantidade de flecha. Tem muito inimigo também, né? Só que aí é azeda, né, mano? Ó. Ó, você viu que enquanto ele tá preparando a magia... Já sai um raio, já pega no bicho e tá pulando nele. Pô, muito bom, mano. Tá maluco. Pô, tá maluco, mano. Tá maluco. Isso aqui vai ser bom demais, velho. Agora esqueça tudo, tá? A gente vai ver agora o lanceiro místico, tá? Mano, que pelo que eu suponho... É uma mistura do fighter com o mago, né? Deve ser isso. Fighter e mago, ou será que talvez seja o warrior e o mago? Não sei, mas, mano... Olha como ele vai dançar... Isso aqui é a mais da hora, mano. Pô, aí não tem como. Aí é muito forte, pô. Aí é muito forte, não tem como, não tem como. Aqui, mano, olha esse TP, cara. Isso aí é muito da hora. Parou, tá? É isso, pô. É isso que o Patifão vai ser, tá? Tá? Olha, mano. Ele teleporta pras costas do bicho, tá ligado? O ruim de Demo, assim, é que não tem HOD, né? Eu queria ver, tipo, quanto de dano dá e tal. Olha isso, mano! Aí, pô, aí é muito da hora. Porque aí não tem limite, tá ligado? Aí o bicho pode estar no alto que você dá TP. O bicho tá embaixo que você solta magia. Eles repetem uma cena do começo e do fim, vocês viram? Não sabia, não. Cara, essa classe é muito legal, mano. Essa evolução de classe é muito legal. De novo, porque pelo que eu entendi, é a mistura de duas classes, tá ligado? Tem que evoluir uma árvore, evoluir outra árvore e aí você chega nesse corre aí. Manja? Olha isso, mano. Não, e o visual, né? Nossa, mano. Dá pra... Ai, cara. Eu devia ter jogado um, sabia? É que agora não dá mais tempo. De novo, né? Devia ter jogado um de novo pra lembrar melhor das coisas, pô. Nossa, mano. Tá maluco. Tá maluco? Vai ser muito legal cobrir esse jogo, pô. Oh, e detalhe. Eu não sei como é que vai ser o esquema de peão, né? Pra eu compartilhar o meu peão com vocês. Mas eu prometo que eu vou tomar bastante cuidado com o meu peão, que eu vou fazer. Pra poder compartilhar aqui e ser um peão que ajude vocês, tá? E é isso, mano. Aqui a gente cobre as classes avançadas, né? Mais quatro classes. Se você não viu o primeiro vídeo que tem as classes básicas, dá uma... As vocações. Preciso parar de falar classe. As vocações básicas, vê lá no primeiro vídeo. Mas, cara, tô feliz, tô empolgadão. E repito, cobertura vai estar inteira aqui no canal do Patifão, certo? Esse mês vai ser correria, porque tem bastante coisa. Mas eu vou cobrir sem dúvida, mano. Porque o bagulho aqui tá da hora demais. Cê é louco. Cê é louco. Meu rapaz, é nóis. Tamo junto. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve pra mais. Nos vemos na próxima. Um beijo. Até lá. Valeu. E tchau. Fui.